Ora viva meus amigos, vamos iniciar aqui mais um programa Festas de São João 2016 na Ilha Graciosa. Estamos aqui na Freguesia da Luz, aqui junto à Igreja de Nossa Senhora da Luz, aqui nesta rua. Vamos ter nesta noite e vamos ver neste programa também o Emanuel Silva a cantar, algumas músicas típicas de São João, músicas da Graciosa também. Vamos ter o desfile de uma marcha de São João. Aqui no exterior o Eroxido Silva e hoje na webcâmara temos o José Cabral. Para todos a continuação de uma boa noite, aqui para os nossos canais GRW TV, canal Arte Medina, TC.F e canal Arte Medina TV na meu fibra. Para todos uma boa noite e bom São João. São João. São João. E vamos continuar aqui no Arraial. No Arraial São João, em São João, temos aqui connosco um amigo, que é o Eroberto Silva. Olá, boa noite. Boa noite. Que nos vai contar um bocadinho como se fazia o São João no seu tempo de juventude. Ah, isso era uma coisa muito divertida, era muito alegre. A gente saía a cantar com os juventinhos, era isso. A gente andava a cantar só. E fazia-se a fogueira também? Fazia-se a fogueira, era uns tempos bem alegres, nessa altura. Pronto, não havia marchas? Não havia nada, não havia nada. E havia aqui hoje, porque isto é que é a minha freguesia, como sabes. Eu tenho que apresar. Devia ter trazido a viola para tocar um... Não, não. E depois ia tirar aqui a vez... Os cantadores. Os cantadores, exatamente. Está bom. Pronto, a festa de São João, para si, foi sempre vivida assim? Sempre, sempre vivida. E também não tinha aquelas sortezinhas lá para ver o que é que São João dizia depois? Exatamente. Já agora, diga-me lá uma, como fazia? Ah, não. Isso não era comigo, outras pessoas é que faziam. Não fazia nada disso. Fazia-se. Eu andava lá para coisas, raparinhas. Elas faziam com o caracol, depois escrevia o nome da namorada, deitar a sortes. Deitar a sortes. Mas a minha sorte foi sempre boa. Lembra-se desse tempo? Algum vez deitou-se sorte? Eu lembro-me bem. Também deitava a sorte. Deitava. Como é que sabia? Embrolhava-se os papelinhos, fazia-se a fogueira e atirava-se para a fogueira. O que saía, o que ficava na mão fechada, é que a gente sabia como é que ia se casar. O universo saia alguma vez. Eu sabia que não a rio com ela. Ainda esqueci se o nombrava na salsa. Pronto. Isto foi a panhada de bicho. Senão, hoje em dia, não há disto. Não há disto. Pronto. É diferente. Agora, é muito diferente. Naquela altura, eram só as fogueiras que a gente fazia. Estava ali a falar com aquele pessoal da Galiza. Eles lá ainda mantêm a tradição de fazer a fogueira. Fazer a fogueira e saltar a fogueira. Agora, aqui, acho que a tradição foi simbora por causa do alcatrão. Porque eles não querem que façam fogueiras por causa do alcatrão. Eu me lembro também de fazerem muitas fogueiras. Era, era. Lá na minha casa. Correr as fogueiras de uns e de outros. Era, era assim. Era lá na minha casa, era assim. A gente corria aquilo tudo, até para baixo e para cima, a saltar fogueiras mesmo. É, a galheira é engraçada. Agora, agora é as marchas. É diferente. Também é bom. Agora, uma mensagem para quem nos está a ver por esse município. Olha, sou eu para toda a gente e os que venham cá ver a gente, que agora é o tempo disso que vais para o verão. Temos no verão já. Mas... Já temos cá muitos imigrantes também. Já tem, já tem alguns, mas vão vir mais. É bom os virem para cá que é para ver como está bom. Bom, António, obrigado a de ver e boa noite. Aqui o meu web, Câmara, aqui uma senhorazinha que está aqui. Eu vou perguntar a esta senhora que está aqui, não sei já como é que ela se chama, já me esqueci o nome dela. Olá, boa noite. Boa noite. Diz-me uma coisa, como era o São João no seu tempo de juventude? Muito diferente de agora. Conta-me um bocadinho como era. Ferreiras, saltar fogueiras, havia marchas também, no meu tempo de criança, lembra-me, de juventude. Diz-me uma coisa, antigamente se deitava uma sorte e se vizia na fogueira, era assim? Sim, 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 sim. Era favas. Já agora conta-me aí a história das favas. Como é que se fazia? Era uma meia descascada, outra inteira, outra toda descascada. E depois o que é que saía? A meia inteira era rica, a meia era remediada e a descascada era pouca. A gente tinha gostado de fada e de manhã tirava. A tirava a sorte, não é? E era uma clara de ovo em água também, vizíamos na fogueira. E depois saía, às vezes era um navio, era para viajar, era uma igreja, era para casar. Era assim umas coisas que a gente dizia, claro. É que a juventude de hoje já não sabe. Não, 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 não tem nada disso. É completamente diferente. Fazíamos bilhetes com o nome de palavras, emes e as palavras. E podíamos também debaixo da almofada e o nome que saísse era o nome que a gente ia casar. Eu acho que isso não dava certo, mas pronto. Mas fazia-se. Fazíamos. E agora uma mensagem especial para quem nos está a ver por esse mundo fora. Olha que tudo corra bem, que eles venham a graciosa, que é muito bonita. É uma pena as pessoas não virem cá. E pronto, é isso. E muitos meios, isso para toda a minha família. Olha, obrigado Celeste e boa noite e bom São João. Igualmente para si. E vamos continuar por aqui a falar com mais algumas pessoas que estão por aqui nesta festa de São João, aqui na Fraguesia da Luz. Olha, eu vou só perguntar aqui a esta menina que está aqui. Vê-se para aqui. As querem ver as filhosos? As filhosos. Olá, boa noite. As filhosos são boas? Parece que sim. Vê-se muitas filhosos aqui em São João. São boas, não estão? Sim, sim. Olha, obrigado e continua a vender. É assim a festa de São João aqui na Graciosa. A Melos Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Melos Construction. Antes da obra, vem a confiança. Atreva-se a ter uma ideia e personaliza-te com a GRW Personaliza-te na Ilha Graciosa. O seu desejo é uma ordem. Fiquei triste para valer, eu até meti a dor. Minha namorada, ao saber, para não me ver sofrer, emprestou-me seu popó. Aí eu meto a primeira, popó de namorada. E eu meto a segunda, popó de namorada. Meto a terceira e a quarta, até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapro a todo o gás. No popó da namorada, eu assapro a todo o gás. E eu meto a primeira, popó da namorada. E eu meto a segunda, popó de namorada. Meto a terceira e a quarta, até meto a marcha atrás. No popó da namorada, eu assapro a todo o gás. No popó da namorada, eu assapro a todo o gás. No popó da namorada, eu assapro a todo o gás. E vamos continuar com o nosso programa Falando dos visitantes que estão aqui na Graciosa neste fim de semana Vieram de uma terra bonita, uma terra que faz fronteira com Portugal Ali propriamente com o Mundo também, a Galiza Olá, boas noites Boas noites, moi boas noites Portugal, moi boas noites aos Azores Os Azores e moi boas noites esta isla preciosa que é a Graciosa É a primeira vez que vai aos Azores? Não, não eu, eu sei que sou a primeira vez Pero já teñen alguns dos componentes, teñen vindo mais vezes Com o grupo coral da zona de Vigo, da Galicia, de España E quedaram moi contentos, quedaram tan contentos que Tornámos de novo com o grupo de teatro escoitado De Valladares, do Centro Cultural de Valladares Representaram a obra minha precisamente Que vai ter lugar no Centro Cultural daqui da ilha O próximo sábado às 8h30 da tarde Nós vamos estar lá também a filmar Depois para toda a gente ver lá na Galiza também A representação que o grupo fez aqui na Ilha Graciosa Sim Pela primeira vez vem aqui à Graciosa Qual é a impressão que fica de chegar a uma ilha Que é rodeada por mar por todos os lados? Bueno, em primeiro lugar A primeira impressão que tu entende A baixada do avião, a ilha É o colorido A cor, a cor da terra Me ensemeia-me também estar na própria Galiza Em Irlanda Em Irlanda, sobretudo Lembro-me muito desta terra Cando tem que ver com os muros de pedra Que tem a parcelá-los pelos montes Para a criança, adogando para os cultivos Isto é muito similar à nossa terra também E agora participar aqui na Graciosa Numa festa de São João Como hoje estamos a viver aqui Nesta ilha Bueno, pois isto é um convívio De um dos homens Que para nós é Uma punta de lança Na cultura daqui Desta terra como é Jorge Que nos convidou a vir aqui A esta festa Estamos moi contentos Porque é uma festa Que tem algo moi interessante Que é a participação Ativa de toda a gente Crianças Homens e mulheres Moças e moços Neste momento Da festa de São João Diga-me uma coisa Na Galiza também se festeja o São João? O São João em Galiza é muito, muito, muito tradicional E sobretudo tem que ver Na noite Na noite de hoje Com as fogueiras Com o lume Com o queimar Todo aquilo velho Que realmente não serviu no ano Aqui, já agora falam das fogueiras Aqui antigamente também se fazia a fogueira de São João Agora já se perdeu um bocadinho essa tradição Mas também aqui se fazia as fogueiras de São João Pois é uma tradição que para nós é milionária É uma tradição moi querida É uma tradição que arrastra Muita, 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 muita A população da Galiza É que leva, pois, sobretudo a mocidade E não mocidade Pois estar toda a noite juntos Bailando, comendo E divertindo-se a carona de uma fogueira E, portanto, só fazem essa tradição da fogueira Não há marchas Como é que funciona a festa de São João lá na Galiza? A redor A redor do carona da fogueira Estão os bailes Estão as gaitas galegas Estão o folclore As gaitas galegas que são muito típicas As gaitas de fol Ah, de fol, correto, sim Pois as gaitas, esses grupos de gaitas E junto com os dançarins da Galiza Pois conformam também Arredor da fogueira Todo um espetáculo Olha, obrigado pela sua participação Gostei imenso de falar consigo Vamos todos ver A vossa representação lá no Centro Cultural No sábado Às 21h30 Vamos filmar E depois Toda a gente vai poder ver Pelo mundo fora A vossa representação Aqui na Ilha Graciosa Um abraço para si E até à próxima Obrigado a vós Muito obrigado Muito obrigado E foi assim mais uma entrevista Tu que eu Quando bate a solidão Quando sinto alegria Ninguém gosta mais de noite Tu que eu Vou por aí a mais de cem Para ver se encontro alguém Que goste tanto da noite Quanto eu Para ver a mulher mais linda O alto do mundo Que tem mais saída Ninguém gosta mais da noite Do que eu Para ver a mulher mais linda Vou ao fim do mundo Ou mais ainda Ninguém gosta mais da noite Do que eu Levo um copo fresco à boca Num balanço distraído Ninguém gosta mais da noite Do que eu E sinto gelo a quebrar Com o calor destas canções Ninguém gosta mais da noite Do que eu Gosto de ver mais uma Da noite Do que eu Noite do que eu Para ver a mulher mais linda Ou ao fim do mundo Ou mais ainda Ninguém gosta mais da noite Do que eu Ninguém gosta mais da noite do que eu Ninguém gosta mais da noite do que eu Vou por aí a mais de cem Para ver se encontro alguém Que goste tanto da noite quanto eu Para ver a mulher mais linda Ou o fim do mundo ou mais ainda Ninguém gosta mais da noite do que eu Já tenho sonhos em lume Já senti o seu perfume Ninguém gosta mais da noite do que eu Ninguém gosta mais da noite do que eu Muito obrigado as palmas são aqui para Antoninha Super calma venha cá acima muita vez Senão vai me ter a vez ainda não é Antoninha? E agora continuamos aqui na tasca O melhor lugar da festa é a tasca Não é senhor? O Ismael de Tartal por Carlos Carlos da Marcha É noite de São Ismael não é? É verdade Sim está aqui em um lugar bom Tem comida, tem bebida, tem tudo o que é preciso E vamos ter uma marcha daqui a pouco ainda não é? É verdade A Marcha está nos chama-se, tem o tema Açores Unidos Cheio de cores, cheio de flores E envolve gente de toda a freguesia Gente que participa no centro de convívio Do ATL, os pais, convidados e benfeitores Portanto envolve todas as pessoas E a marca também da nossa freguesia Já agora, no seu tempo de mais jovem Como é que se festejava o São João em São Jorge? São João em São Jorge é mais ou menos como aqui Era também uma festinha, tinha uma fogueira E era parecido com aqui Aqui não se vai fazer fogueira hoje? A fogueira hoje está um bocadinho de vento É melhor não arriscar E agora uma mensagem para os dosenses Para aqueles que estão-nos a ver por esse mundo fora também Olha que sintam-nos longe ou perto Ou quem está em casa a nossa alegria A nossa festa E a luz desta freguesia Nesta noite de São João Que brilhe no coração de todas as pessoas Olha, obrigado E até para o ano com mais uma marcha Muito obrigado, boa noite E que a marcha vá a todas as festas da Graciosa este ano Esperemos que sim Então, está o convite no ar Exatamente Olha, obrigado Divirta-se Obrigado E assim, Cabral Foi mais uma entrevista aqui agora Com o responsável da marcha Que vai desfilhar daqui a pouco Aqui na freguesia da Luz Está a gostar da festa? Estou a gostar Está bastante boa A comida estava também bastante boa Tomamos caldeirada de congo Estava boa E para a família Que esteja tudo bem Estava bem aqui na Graciosa Estou, mas A minha família Já tem saudade Sim, sim Tem saudade Pronto E já agora Já há muito tempo não vinha aqui à Graciosa O que é que achou da Graciosa esta vez? Em agosto Eu tive o meu gosto aqui O que é que achou da Graciosa? Diferente já Já vinha há uns anos cá Mundo diferente Muito melhor do que era Aqui há 50 anos atrás Sim, tem que ser melhor E uma festa de São João? É a primeira vez que eu pego uma festa de São João aqui Está a gostar aqui da festa? Está uma maravilha Ainda não vi a marcha? Não, ainda não vi a marcha Mas a espera da marcha Mas vai ser boa Vai, vai, vai ser boa Já agora qual é o seu nome? Maria São José Maria São José, boa noite E boa viagem Até Lisboa E depois até lá ao norte Sim, até o Minho Valença do Minho Hoje temos aqui pessoas da Galiza Temos aqui Ainda há um bocadinho Tive a falar com eles Admiro-me eles não estarem aí a dançar Que os galegos assim que louvam Já estiveram a dançar Ah, isso é que é dançar As primeiras Olha, obrigado e boa noite Uma esta dia aqui na Graciosa Cabral, vamos continuar por aqui Este senhor ainda há um bocadinho Estava aqui a falar Agora vamos ver se ele fala de verdade Agora vamos ver se ele fala Olá, boa noite Boa noite Então, tudo bem? Tudo bem Chega-te aqui para a frente Porque é para, se querem ver a tua cara É para ir para ali Tudo bem, estou bem Estás a gostar da festa? Estou a gostar Já tive a comer chorro de frutos Chorro de frutos, já Chorro de frutos Matata branca, também comi Também comi Flores, vinho, cerveja Oh, maravilha Já agora dizes-me uma coisa No teu tempo de desventude Como é que se fazia as festas de São João aqui na Graciosa? Era apanhar leia para os montes Para queimar E fazer fogueiras Ah, e saltar a fogueira No meu tempo não havia deste E também A fogueira cabia E A fogueira Fazia também Aquelas sortes Que sentava na fogueira Era as montas novas Fazia uns bilhetes Que era para pôr-se Caber Quando é que se casar Tu precisava fazer isso também E chegava em robôs Robôs aí Ah, robôs Foi assim que ele fez Era assim que ele fazia A gente fazia bilhetes também Ele fazia, a gente fazia bilhetes também Fazia E deitava-os em água Logo após de saltar a fogueira A gente tava os bilhetes na água Mas eles mais outros rapazes Andava pelas ruas A roubar os bilhetes Mas saiu o nome dele Às vezes Ah, diz que é às vezes Só que sim o nome Às vezes não afirmo Olha, não há tantos a ilha Que eu até roubo aí o pai Muito mal, agora uma mensagem Para quem nos está a ver Olha Boa festa para todos Para quem nos está a ver Fora da ilha Que venha cá para o ano Acompanhar a gente Ver as festas de São João Ok, obrigado Boa noite E agora E agora automaticamente Vou passar aqui para este lado Aqui tem um homem Que se vai virar para aqui Olá, boa noite Este homem toda a gente o conhece Ele agora canta em espanhol Os espanhóis estavam ali embaixo Da Galiza Ficaram animados ali A dançar com a tua música Estavas a cantar em espanhol Pois é Eu soube que tinha um grupo de teatro Aí da Espanha E claro que tinha que cantar Uma música para eles Mostrar que na Gracielsa Também se fala espanhol Já agora Emanuel No teu tempo de mais jovem Que ainda és muito novo Pronto Como é que se fazia o São João? Eu lembro-me de fazer Só as fogueiras Se calhar havia algum bolo De milho torrado Uma coisa assim Mas não havia festas desta maneira Não se fazia Portanto Aqueles bilhotinhos Como aquela senhora Estava aí a dizer Para encontrar a pessoa amada A namorada Como era? Sim, sim Isso havia Mas era mais Para a parte das raparigas Os rapazes ficavam curiosos Só para saber o resultado Era assim, Almar? Era Fizeste muitas vezes? Algumas Isso aí é aquilo e o Emanuel Deve ter sido há uma vez Mas era mais divertido nesse tempo? Era Perdeu-se a tradição na fogueira Era bom voltar Fazer estas festas E também fazer uma fogueira? Sim Acho que sim Acho que era mais divertido Fazer estas tradições Levar os botis lá E Vizia-se a água A água também Era para fazer o pau Sim Acho que era bom E eu fiz até estas experiências Uma vez E o pau Não faço ideia Nunca fiz Já agora Emanuel Como vai as tuas cantilhas por aí? Olha Não me posso queixar muito Fui convidado aqui Para cantar na festa de São João Amanhã vou cantar A gente já sevemos Estou a ouvir Já teve ouvido Sim, sim Espero que voltas a gravar outra vez Para as pessoas poderem ver Lá fora na América E no Canadá Eu ia dizer que amanhã vou cantar também A festa de São João No Morito No Sport Club Morito Lá está o Tiago O Tiago está a organizar esta festa O João Paulo está aqui Ele vai estar lá nesta festa amanhã? Sim Olha Uma maneira De ele se calhar vai fazer também A reportagem lá Portanto é uma maneira De levar também Mais uma vez A minha música aos emigrantes Já agora Estás a gostar deste ambiente aqui na Luz? Sim Isto está cheio de gente Deve haver mais festas assim Deste tipo Que não é gracioso? Sim Olha Por acaso Devia haver mais Porque Uma festa que não era Costumável haver Eu acho que começou o ano passado Primeiro ano talvez foi o ano passado E este ano Pela segunda vez Está a ser um sucesso novamente Olha Obrigado Emanuel E bons sucessos Com as tuas músicas E continuamos sempre a cantar bem E cada vez mais Muito obrigado Estites Obrigado E agora Eu vou falar com esta senhora aqui Só um bocadinho A senhora só fala depois da meia-noia Ah A meia-noite já A meia-noite Não é Não é Ali o Cabral disse que falava antes Já agora diga-me uma coisa No seu tempo de juventude Fazia-se as fogueiras Também deitava as sortes Deitava Só que elas nunca saiam certas Ah não saiam certas? Não Não Nunca Mas como é que fazia? Mas como é que fazia? Muito obrigado e bom noite E bom sonho João Olha Espero que sim E hoje tem ali um câmara de frente Ali atrás Olha Hoje já arranjou um Um especial Um especial O trabalho saia bem feito Sai Sai Ok Olha Obrigado e bom noite Bom sonho João 6 euros Agora está a assistir aqui à arrematação Ali o Tony está com uma garrafa de aguardente 6 euros 1, 6 euros 2, 6 euros 7 7 euros 7 euros 7 euros pela garrafa de aguardente 7 euros 1, 7 euros 2 7 euros 1, 7 euros 2, 7 euros Não conheciam-se todos aqui ao Sr. José Ou ao Sr. Jamila Cabral Que é repórter de imagem Agora na reforma é o que ele faz no canal É reportagens para a TCF Queria saber o que você vê 7 euros 1, 7 euros 2, 7 euros 1, 2, 7 euros 7 euros 1, 2 10 euros 10 euros Isto assim É isso cantadinha que vai bem 10 euros 10 euros Ó pessoal ali da tasca 10 euros 10 euros 1, 10 euros 2, 10 euros 1, 2 10 euros E 10 euros E 10 euros 3 É ali para a tasca Ó Sr. Padre Isto torna-se a vender Torna-se a vender aí Que dá Dá-se a começar A rama da caldeira Vejo o pico e vejo lá São João na brincadeira Soltar Deixou a marcha passar Santo torna-se a vender aí Música 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 Pronto, meus amigos, está a chegar ao fim o nosso programa São João 2016, aqui na Freguesia da Luz, uma noite agradável, bem disposta, nós hoje passamos aqui nesta Freguesia. Música 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 Música